Ah, menino, esse é meu catatau aí, ó, com a pipa no alto. Não dá pra puxar não, não puxa não, deixa ela no alto, deixa ela no alto, Zé. Mas ela caiu. Cai nada? Peraí, senão ela vai agarrar. Pega a carretilha lá. Carretilha? É, pega a carretilha, pega a carretilha, Zé. Pega a carretilha, Zé. Pega ela pelo cabo, pega ela pelo cabo. Aí, esse menino. Peraí, não enrola não. Vou dar linha. Deixar ela bem longe, vou dar linha toda igual ontem. Minha pesada aqui é rapidá. Ô, querido. Você agora tá até filmando? Falei, graças a Deus. É, beleza, aí. Fica aí, bem, que o pai vai dar um zoom. Peraí, não dá pra dar um zoom, hein? Não tá tão longe, não. Aí, legal. Muito chique, viu, gente? Ó, tem que dar linha. Não, vamos dar linha, vamos dar linha. Para o vídeo aí, gente. Um abração. Vamos lá, nego preto. Deus te abençoe. Tá bem? Cara grande, do pai. Você é meu filho, gente.